Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. Teste Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Público Exterior, o que acontece de melhor nessa festa, com flashes deste evento grandioso. Boletins informativos a todo momento, acompanha a programação pra você ver. E hoje pra falar um pouquinho mais dessa festa, principalmente de um destaque dentro dela, que é o palco cultural, que é um espaço democrático pra valorizar os cantores de destaque regional, que eu achei bárbara essa ideia, até porque nós temos que dar um espaço... Para o artista local também, sem sombra de dúvida. E eu tô com o Cortês aqui, que é o secretário de Cultura de Votarantia. Tudo bem, Cortês? Tudo bem, tudo ótimo. Boa tarde. Uma boa tarde pra audiência. Veja muito bem-vindo, secretário. Obrigada. Já fui muito bem-vindo, muito bem-recebido por toda a equipe. Um estúdio lindo, bem-produzido, com uma coisa sensacional. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, muito obrigada, meu querido. Sempre nos dá a honra, esse secretário que tá fazendo a diferença aqui na nossa cidade de Votarantia. A base dessa criação foi por uma questão crítica por parte dos cantores que nunca tiveram esse espaço, ou foi uma iniciativa sua? As duas coisas. Sempre, qual é o nosso pensamento? Ouvir os anseios da população para fazer o que é de melhor. E assim que assumi a secretaria, comecei a ver qual era o relacionamento dos artistas da cidade com a festa. E teve uma grande insatisfação por eles ficarem restritos a tocarem na segunda e na terça. Sim. E segunda e terça, não são dias que a festa tem grande público, ou também que tenha um artista âncora nacional para trazer o público para eles, que iriam tocar sexta, sábado, domingo, quinta. Daí a gente começou a pensar como isso era possível. E estudando junto com o empresário que organiza a festa, da Viva Entretenimento, com o gabinete, com a primeira dama. E olha, a solução é, vamos fazer um palco de primeiro mundo, com telão de LED, com moving light, com som de primeira, para os nossos artistas. Assim, todos os dias haverá artistas da cidade tocando aqui. Fizemos esse investimento, um investimento alto, só de estrutura. E diria que foi alguma coisa, conseguimos gratuitamente para os nossos artistas, não é investimento da prefeitura, na ordem de 80 mil reais. Olha que fantástico. Os artistas têm cachê, têm camarim, têm entrada para a festa, têm entrada para o show. E todo dia os artistas, então, tocam. É um edital que nós abrimos, eles se inscrevem, uma comissão julgadora avalia o trabalho e monta a programação da festa toda. Que incrível. Ou seja, existem os dois palcos, para você poder entender. Existe o palco cultura, que é aqui da cidade, criação do nosso secretário, e o palco do artista maior, que vem de foda, não é isso, secretário? Exatamente. E ambos estão simultaneamente ali. Então, tem público para os dois, não é isso? Exatamente. O palco cultura tem uma vantagem, que ele é gratuito. Você entrou na festa, você não precisa pagar um novo ingresso. O palco do artista nacional, você paga 3 reais para dar no recinto e paga o valor do show. Por exemplo, hoje, lá em São Manoel, é 15 reais. Às vezes, aquela família que veio para curtir o brinquedo, comendo as barracas de beneficência, também tem acesso ao show e ao palco de cultura. E são shows de primeiro nível. Olha, você que não veio à festa ainda, porque está apertado, vem a semana que vem. 3 reais só a entrada. Prestigia as barracas de beneficência das nossas entidades. E veja o palco de cultura com atrações de primeiro nível. Porque os artistas do Votorantim são excepcionalmente qualificados. E eu assino embaixo, viu, gente? Eu, daquilo do Votorantim, assino embaixo. Só segurando um pouquinho o Cortez com a gente aqui. Segura. Amada. Amada, Aline. Eu estava sentindo falta dessa pala hoje. Cortez! Calma, Cortez, não tem louco aqui, não. O que você pensa? Vamos chamar a Maria Eduarda, que está com a atriz lá do SBT, a cantora. A Larissa Manoel. Isso, está lá agora. A gente vai chamá-la. Daqui a pouco a gente volta. É com você, Maria. Oi, gente. Eu sou a Duda. Estou aqui na festa junina de Votorantim. E eu agora estou indo entrevistar a Larissa Manoel. Vamos comigo? Olá, gente. O meu nome é Duda e estou aqui com a Larissa Manoela. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo. Como você começou a sua carreira? Bom, comecei quando eu era muito pequenininha, quando eu tinha 4 anos, na minha cidade de Guarapova, no Paraná. Fui descoberta por uma gerenciadora de modelos. E depois disso, os meus trabalhos começaram a ser encaminhados, porque conheci várias agências de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí nunca mais parei. Com quantos anos você começou a sua carreira? Eu fui descoberta quando eu tinha 4 anos, mas os meus trabalhos começaram com 5. Um ano depois eu fui descoberta. O que você mais gosta de ser modelo, atriz ou cantora? Olha, é muito difícil. Eu amo o que eu faço. Adoro cantar, adoro atuar, adoro desfilar também, embora não tenha muita altura para ser modelo, mas eu comecei como modelo. Então, eu acho que isso está meio que no sangue, participar desse meu artístico, realizar sempre o meu sonho desde pequenininha. Então, eu amo fazer tudo. E você pode mandar uma mensagem para a TV? Claro, eu quero mandar um beijo para todo mundo da TVR. Obrigada pelo carinho. Um beijo enorme para vocês. É com vocês aí no estúdio. Que fofura! Você viu aquilo? Coisinha mais linda. Que coisa mais linda, gente! Mirim! Uma mega artista, uma mega profissional, Jair. E você sabe que traz público, né, Gordes? Traz muito público, ela tem muitos fãs. E esse fã, infanto juvenil... Traz os pais. Traz os pais, a festa fica agitada, é uma delícia. Lindo! E o melhor, a familiar. É isso. Qual que é o critério para trazer o artista regional? Ele é só de Votorantim ou ele é da região? É assim, são dois editais. Um edital, ele é preferencialmente para Votorantim, que é o edital que tem cachê e que é o nosso edital principal, digamos assim. Tem um segundo edital, que nós chamamos de edital multicultural, e daí a apresentação é voluntária. E daí esses podem ser de toda a região do artista regional. O que é de Votorantim selecionado, tem uma seleção? Porque tem gente que pode ser daqui e ser ruim. Sim. Não, tem uma seleção, é uma comissão formada por cinco pessoas que avalia o material enviado no vídeo. Então a pessoa manda um link do YouTube ou de outra votação. Aí vocês avaliam. Avalia, tem nota, tempo de carreira, presença de palco, qualidade do... Pra poder não perder artisticamente no evento, né? Exatamente. E também a afinidade com o gênero do dia. Então, por exemplo, no dia do Nando Reis, que é rock. Você traz um rock. Banda de rock. No dia que é Marília Mendonça, uma cantora sertaneja. Uma cantora sertaneja. Ou seja, e dentro dos critérios legais, dentro da honestidade aí de um trabalho, aonde todos saem ganhando de certa forma, porque é um edital correto, honesto, aonde está sendo ali medida a competência, não é verdade? Exatamente. Olha só que bacana, gente. Muito obrigado pela presença. Seja feliz. Agora, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou despedir dele. Eu vou despedir desse secretário maravilhoso, que só tem dado orgulho pra essa cidade, da seguinte maneira. O secretário, minha gente, tava aqui falando. O artista se apresenta, concorre pra estar aqui no nosso palco de tráforo. E ele tem que ter competência, ele tem... Mas ele também tem que ter o quê? O que que ele tem que ter, Alex? Carisma. Não. Um sorriso de sucesso. E pra isso, doutor Décio Almeida. Doutor Carisma. Olá, eu sou o Décio Almeida, cirurgião dentista no Décio Almeida Dental Ateliê. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que são as manchas nos dentes. Quem é que nunca ficou escovando aquela manchinha, escovando e ela não vai embora? Pois é, pode ser sinal de algum problema. Alguns alimentos muito pigmentados, como beterraba, molho de soja, curry, ou bebidas como refrigerantes à base de cola, como suco de uva, o café, o vinho tinto, consumidos com muita frequência podem sim manchar os dentes. Mas, além disso, o hábito de fumar também é um fator predominante, pois a nicotina, ela é muito colante, ela adere muito ao esmalte do dente. Também um esmalte envelhecido, com o passar dos anos, ele vai se desgastando e vai mostrando o que tem atrás do esmalte, que é a dentina, que é mais alaranjada, tem uma cor, às vezes, mais amarronzada. Também um trauma, uma batida, um dente que sofreu um trauma, um dente que sofreu um tratamento de canal, onde houve uma hemorragia, ou seja, os túbulos do dente interno se enchem de sangue e o sangue a gente sabe que ele é tingido por óxido de ferro, então avermelhado e com o tempo isso vai ficando marrom e vai deixando o dente muito escuro. Além disso, tártaros não removidos ou até mesmo cáris podem pigmentar, sim, os dentes. Fora isso, existem alguns aspectos, por exemplo, o consumo de flúor, a ingestão de flúor nos primeiros anos de vida, quando os dentes ainda estão se formando lá dentro. Pode levar à fluorose, que são manchas brancas nos dentes. E também o tão falado uso de antibiótico na gestação. Um determinado tipo de antibiótico chamado tetraciclina, quando utilizado em demasia por gestantes, podem causar manchas nos dentes da criança. E a criança, mesmo após o parto, após o nascimento, se fizer a ingestão desse antibiótico nos primeiros anos, também pode apresentar manchas nos dentes permanentes. Mas olha, se você tem uma manchinha aí no seu dente que tá te intrigando, procure o seu cirurgião dentista. Ele é o profissional indicado pra te ajudar a ter um sorriso de sucesso. E essa foi a dica de hoje. Semana que vem, a gente tá aqui de novo com mais uma dica bem interessante. Até lá! Ai, que sorriso! Olha como ficou bom, né? E não é dentadura, gente! Não é! Olha aqui, ó! Não é dentadura! Tá vendo? Vamos chamar agora a nossa querida Liliane da Cinema Decor. Esse sorriso maravilhoso também, Liliana Aravé, que é a Cinema Decor. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Férias chegando. Nada melhor do que a gente repaginar um pouco a casa, deixar um pouco mais confortável, mais gostosa pra receber os amigos, pra que os filhos fiquem ali assistindo uma TV gostoso, relaxando, nesse friozinho com cobertorzinho. Enfim, se vocês quiserem repaginar, reformular o cinema, uma sala de TV, o home, procure a gente e a gente vai dar várias opções pra vocês, de acordo com o tamanho da sala, tamanho do sofá, reaproveitando em várias situações até o que vocês já têm. Não precisa trocar tudo, óbvio. A gente só dá uma repaginada no sofá, no tapete, de repente, deixa bem aconchegante. E tem novidade, a gente tem novidade super legal com as poltronas de cinema, tem algumas empresas entrando aí com a gente. Então, assim, novidade fresquinha, vamos repaginar pras férias e tomando um cafezinho ali com a gente, tá bom? Eu espero vocês. Obrigada! E você fique com a gente, daqui a pouquinho tem mais festa, cobertura. Mostra as imagens. As imagens aqui noturnas da festa de Votorantim entre as maiores do Brasil e da América Latina. Coisa boa, hein? Exatamente, não saia daí, já já voltamos. Exatamente, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta, direto à festa junina de Votorantim, só com gente bonita. Ai, que coisa boa, hein? Só gente linda, comida boa e a TBR aqui, anotando tudo pra você. A mais bonita festa... É a chefa. Não está aqui. Não veio hoje, gente. Não veio hoje, infelizmente. Quem é? Estou trabalhando nessa festa, hein? Adoro! Todo dia. Gente, todo dia eu estou aqui, no estande da TBR, canal 23 e 26 da NET, esperando você, e eu gosto porque toda vez que eu chego, está limpinho o ambiente, ela deixa tudo limpo. Obrigado, viu, por barriga tudo aqui. Mania de limpeza, virginiana, perfeccionista. Muito bom, parabéns. Você gostou? Adorei. Foi bem recebido hoje de novo. Muito bem, muito bem. É folgado, viu, gente? Chega lá que quer. Que ela também haja amendoim, viu, porque ela acha que eu estou precisando de amendoim. Não, não haja... Só tem amendoim nessa mesa ali, né? Não tem amendoim, tem salgadinho, é porque o que é bom está guardadinho pra você. Corre pra cá. E vamos aqui recebendo as princesas, a Dani e a Gabriela, a Gigi, tudo bem? Tudo jóia. Tudo ótimo e vocês? Tudo ótimo também. Quanto tempo vocês começaram esse trabalho de desenvolver musical com dança, principalmente pras crianças aí? Começou em janeiro, né, que eu participei de um workshop com a Dani Sakurai, ela tem uma loja, a Brinkfest. Você aí conhece. E assim surgiu a ideia de montar um show infantil, porque não tem show infantil pra crianças. Sempre é personagens e eles duplam muito, né? Então aí surgiu a ideia de montar esse show. Dani Kassu. Dani Kassu. Você sabe que falta mesmo esse negócio de interagir com as crianças com o show? Precisa, precisa. Porque na minha época, na época, você é da época do qual? Do Ritintin, né? Você é da Ritintin, você não tinha. Eu não lembro. Na minha época era o finalzinho da Xuxa. Ah. A minha era o finalzinho da Xuxa, então a gente dançava. Finalzinho da Xuxa, peru, peru. Você é da época daquele, olha, não vou nem falar. Eu sou da época do Fofão. Ah, eu lembro do Sérgio Malandro. Do Bozo. Do Bozo. Né, Vovó Mafalda. Fofão, Vovó Mafalda, é verdade. É, tá vendo? Balão Mágico. Super, fantástico, amigo. Que bom estar. Não faz falta hoje, não faz falta? Faz, faz muita falta. Então, esse show a gente quis recordar todas essas músicas e todas as crianças, elas cantam, dançam, elas adoram participar. E o que é legal é que você tá trazendo disso pra eles conhecerem. Sim. Até personagens antigos você também faz. Sim. Pra criançada que ouve o papai falar, eu sou da época do Fofão, você mostra pra eles o que o papai passou, como Balão Mágico, Fantástico, Dani Cassu e Gisele. Mas ela foi, ouviu, Gisele, muita coreografia da Xuxa. Por que Xuxa? É a música que mais empolga as crianças, mesmo ela não sendo presente mais? Com certeza. E a gente fez o show, né, pensando, mas será que as crianças vão cantar? Nossa, elas se divertiram, cantaram, brincaram, gostaram bastante. A Xuxa ainda é viva mesmo nessas crianças que não estão habituadas a ouvi-la? Sim, ainda é viva. Muito viva a Xuxa. Inclusive os adultos, né? Não, é você da época da Xuxa, minha filha. Eu sou da época da Xuxa, da Angélica, da Mara Maravilha, da Sandy Júnior, eu amo Sandy Júnior. Tá vendo? Eu quero ver se ela fala que é da época do Fofão, tá vendo? Não é a nossa época. Ela é nova, ela é criança. É, do Fofão, não sou da época do Fofão. Mas me diga, a gente não encontra esse tipo de show no mercado? Show não, show infantil cantando assim, ao vivo não. É mais dublagem, dublagem condicionais. E tudo que eu gosto é a música da Xuxa mesmo? É todo tipo de música, é do Trolls, Sing, que agora, né, eles lançam bem esses musicais com personagens vivos. Então eles adoram quando a gente faz o show e no telão passa o Trolls e eu cantando junto com os Trolls também. Gente, que coisa mais linda agora. Uma coisa que eu achei muito bacana, que a Dani não faz só shows infantis, faz também adultos, não é isso? Adultos também. Anos 60, o que mais? Anos 60, popular, música brasileira, temáticos, sertanejo, tudo que você quiser. Ah, tem rockability? Tem rockability? Que é os anos 50? Ah, tem também, a gente faz também. Ah, Clara, vamos lá. Vamos lá, é meu aniversário, 45 anos. Dá uma palhinha, o que você cantaria pra mim? Ai, 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 meu Deus. Só uma aí. Canta, quer ver? Dá uma dica. Tem uma parada dura pra ela, filha. Dá uma dica, canta uma música aí. É, Whitney Houston. Pronto. Ah, meu Deus. O Celina Dion. Madonna. Celina Dion. Marisa Mott, pronto. Uma palhinha de 30 segundos. Ai, ai, ai. Desamei. Desamei, vai. Pronto. Deixa eu, peraí, tem uma outra dela que eu gosto muito. Ai, meu Deus. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, futebol sem prajola, sou eu, assim sem você. Olha que situação. Ixi, meu Deus. Gente, tá vendo que coisa mais linda? A voz dessa mulher é incrível, encantada. Vamos ver mais uma, vamos ver mais uma. Qual? Canta outra aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vai rolar o clipe, né? Você viu? Vai rolar a chamada dela. Ah, nós vamos cantar aqui fora. Vamos cantar. Agora deixa ela mostrar esse trabalho lindo, maravilhoso, de Dani Cassu e equipe. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Quer matar eu, né? Parabéns, tem que cantar, porque encanta seus males estantos. Enquanto elas cantam o arraso lá fora, esse público maravilhoso da centésima terceira festa, Junina, bora dançar com elas. Vamos divertir, vamos beber, quer saber? Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Eu vou curtir Dani Cassu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá na hora, tá na hora Tá na hora de ficar Pula, pula, vale, vale Sem tempo, sem parar Tá no pulo, vai pra frente Tietchan, vai pra trás Quem quiser ver com a gente Pode vir, num gueto, vai Lari, 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 e Lari, 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 e Lari, 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 e É a turma da família Que vai dancer na lã Lari, 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 e Lari, lari, e Lari, 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 e É a turma da família E quem vai dançar é louca Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Quando parar de tocar E todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Quando parar de tocar Batendo o palco e dando o grito Levantando o palco e dando o grito Levantando o palco e dando o grito Eu quero ver Levantando o palco e dando o grito Eu quero ver De novo ver E quem vai dançar é louca Hey! 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 Você assistiu Programa Entre Nós Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro Seja diferente, seja exclusivo Sami Cosméticos Realça sua beleza Desce Almeida Dental Atelier E Ricardo Proto, Cirurgia Plástica Já pensou o que você vai dizer Para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar Do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz Com o que conquistou? A vida é feita de escolhas E elas podem determinar Como vai ser o seu amanhã Por isso É tão importante pensar em Tudo o que faz Um caminho errado Pode levar você a um destino obscuro E muitas vezes Sem volta E nessa caminhada Cada escolha importa É preciso saber escolher a profissão certa Os amigos certos É preciso saber quem serão seus mestres Os seus mentores Os seus mentores E claro Quem vai dividir a vida com você O tempo todo Alguma vez você já traçou os seus objetivos As suas metas Os seus sonhos Esteja preparado para o acerto final Com você mesmo Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci Caso contrário Terá que se contentar com o futuro Que o destino escolheu para você Não se deixe levar pela sorte Ou pela simples intuição Do que pode dar certo Faça dar certo Não deixe que as suas escolhas Coloquem pontos Onde deveriam ter apenas Vírgulas Ninguém pode cobrar mais de você Do que você mesmo É você o grande chefe da sua vida Do seu futuro Portanto É quem sabe quando deve melhorar Ou fazer um upgrade Se demita da mesmice Da preguiça Da má vontade Dos erros Se valorize Se elogie Se critique Faça isso Ou alguém irá fazer por você A sua imagem amanhã É o que você fez ontem E lembre-se Cada ruga criada ao longo da sua vida Pode significar uma conquista Ou uma derrota Mas isso Só você pode escolher Centésima terceira festa junina de Votorentim Óbvio Corre pra cá Porque TVR Mais um ano aqui Recheada de brindes Pra você Pra mulher Pro homem Agora eu vou citar pra você Os nossos apoiadores Que trouxeram brindes incríveis Tenho que ler A memória A memória não ajuda É a NET É a Cris Celebrar Móveis rústicos Sr. Teles BM Salão escola Escola incrível de estética e cabelereiro Mercado Jardim Clarice Mega model Com grandes promoções aqui E modelos apostos Alupaios Biomedicina Estética Todo esse povo Trazendo brindes pra vocês E aqui nós estamos com a Bia Essa linda loura maravilhosa Que tá aqui Aguardando a sua inscrição Não é isso Bia? Pra você ganhar Esta linda bicicleta Olha isso Se você não ganhar Eu quero hein Eu tô concorrendo também Então Corre pra cá Tá vendo essa urna aqui? Bia O povo tem sorte nessa urna? Tem Hein? Você é pé de coelho? Eu sou É isso aí Centésima terceira festa junina de Votorentim TVR Aqui apostos Aguardando só você VOTOREN Tchau, tchau.